Música É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Falto não dá pra resistir, nem tenta pagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer E quero ver o bumbum mexer Eu acredito em você Seck de... Seck de... Obrigado.